Gasson E ela deixa no salão Hoje é só de ciúme Ciúme até no perfume E ela deixa no salão Gasson, amigo Apaga a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Hoje eu vou embriagar-me Quero dormir para não ver Outro homem em meu lugar Quero dormir para não ver Outro homem me abraçar Ficam ao vivo pra você curtir muito mais sucesso